E aí galerinha das séries iniciais, tudo bem com vocês? O tio está morrendo de saudade de cada um, hein? Espero que este momento passe logo e que possamos voltar para nossas aulas de educação física lá na escola. Mas enquanto isso, o tio vai passando para vocês aqui dicas de atividade para fazer em casa, hein? A atividade de hoje é a brincadeira das mímicas dos animais. Você vai fazer a imitação de um animal para os seus pais e eles tentarão descobrir que animal é esse. Vamos ver se vocês são bons nas imitações. O tio vai imitar alguns animais para vocês. Claro que eu sei que não vai ser uma das melhores imitações. Mas vamos lá, curte aí, um forte abraço e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.